Você é inteligente? Vamos testar isso. Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. O jogo vai ficando mais difícil a cada pergunta. Prontos? Muito bem, vamos seguir. Adivinhe. Elefante, hipopótamo ou rinoceronte? Elefante. Boa. Muito bem, vamos seguir. O que acha? Tigre, leão ou canguru? Leão. Deixa um like se acertou essa. Tigre, onça ou guepardo? Tigre. Acertou este animal? Adivinhe o animal. Quem é esse? Girafa, zebra ou camelo? Girafa. Boa, você parece inteligente. Vamos seguir. Qual é este? Panda, coala ou zebra? Zebra. Adivinhe. Gorila, canguru ou chimpanzé? Canguru. Próxima pergunta. Urso, guepardo ou panda? Panda. Panda. Boa. Macaco, gorila ou bicho preguiça? Gorila. Próxima pergunta. O que acha? Elefante, rinoceronte ou guepardo? Rinoceronte. Boa. Próxima pergunta. Hipopótamo, boi ou búfalo? Hipopótamo. Boa, você parece inteligente. Muito bem, vamos seguir. Adivinhe o animal. Guepardo, hiena ou tigre? Guepardo. Vamos seguir. Quem é este? Coala, panda ou preguiça? Coala. Adivinhe o animal. Macaco, hiena ou bicho preguiça? Preguiça. Acertou este animal? O que acha? Raposa, macaco ou canguru? Macaco. Próxima pergunta. Hiena, raposa ou lobo? Hiena, boa. Consegue nomear? Avestruz, flamingo ou peru? Avestruz. Quem é esse? Flamingo, golfinho ou morcego? Flamingo. Adivinhe o animal. Águia, corvo ou falcão? Águia. Vamos seguir. O que acha? Golfinho, tubarão ou baleia? Golfinho, boa, você parece inteligente. Vamos seguir. Adivinhe este animal. Tubarão, baleia ou tartaruga? Tubarão, boa. Adivinhe o animal. Qual é este? Polvo, baleia ou gavião? Baleia, deixa um like se acertou essa. Adivinhe o animal. Polvo, tartaruga ou coelho? Polvo, boa. Falcão, gavião ou abutre? Falcão. Muito bem, vamos seguir. Água viva, tartaruga ou coala? Cartaruga, marinha. Adivinhe. Cavalo marinho, água-viva ou baleia? Água viva. Acertou este animal? Quem é este, leão, leopardo ou guepardo? Leopardo. Vamos seguir. O que é isso? Água viva, estrela do mar ou golfinho? Estrela do mar. Adivinhe o animal. Qual é este? Peixe palhaço, piranha ou tubarão? Peixe palhaço. Quem é este? Corvo, pardal ou papagaio? Papagaio, boa. O que acha? Papagaio, coruja ou ganso? Coruja. Adivinhe. Raposa, coelho ou lobo? Coelho, boa. Você parece inteligente. Raposa, esquilo ou gato? A raposa do ártico. Crocodilo, cobra ou tartaruga? Adivinhe o animal. Crocodilo, cobra ou tartaruga? Crocodilo, acertou este animal? Quem é este? Esquilo, ouriço ou coelho? Esquilo. Próxima pergunta. Cobra, lagarto ou iguana? Cobra. Porco espinho, que o i ou rato? Porco espinho. Vamos seguir. Esquilo, que o i ou rato? Que o i, boa. Jacaré, cobra ou lagarto? Lagarto, deixa um like se acertou essa. Próxima pergunta. Adivinhe o pássaro. Cavalo marinho, pardal ou peixe palhaço? Cavalo marinho. Adivinhe o animal. Qual é este? Veado, rena ou alce? Veado. Adivinhe o animal. Morcego, pombo ou águia? Morcego, acertou este animal? Muito bem, vamos seguir. Cabra, empala ou veado? Empala. Boa. O que acha? Iguana, lagarto ou morcego? Iguana. Adivinhe o animal. Camaleão, lagarto ou lagartixa? Lagartixa. Adivinhe o animal. Arara, papagaio ou canário? Arara. Próxima pergunta. Águia, falcão ou gavião? Gavião. Adivinhe o animal. Lial marinho, foca ou golfinho? Lial marinho. Vamos seguir. Vespe, abelha ou formiga? Acertou-se e disse abelha. O que é isso? Abutre, corvo ou águia? Corvo. Boa. Próxima pergunta. Miriápodes, centilopes ou joaninha? Miriápodes. Prontos? Adivinhe o nome do animal. Cachorro, rato ou gato? Gato persa. Boa. Muito bem, vamos seguir. E este aqui? Burro, cavalo ou vaca? Cavalo. Acertou essa? Me diga nos comentários. Qual é este? Gato, cachorro ou lobo? Cachorro. Acertou essa? Próximo animal. Caranguejo, lagosta ou camarão? Caranguejo. Boa, você parece inteligente. Próxima pergunta. O que é isso? Lagosta, caranguejo ou camarão? Lagosta. Adivinhe o nome. Caranguejo, camarão ou polvo? Caranguejo, camarão. Boa. E este? Lula, lagosta ou polvo? Lula, acertou este animal? Aranha, escorpião ou formiga? Qual é este? Aranha, escorpião ou formiga? Escorpião. Próximo animal. O que é isso? Aranha, joaninha ou besouro? Aranha, aranha. Tente este. Galinha, pato ou ganso? Galinha, acertou essa? Que animal é este? Porco, vaca ou cabra? Porco. Boa. Adivinhe o animal. Vaca, touro ou ovelha? Vaca. Boa. Muito bem, vamos seguir. Qual é esse? Bisonte, búfalo ou vaca? Bisonte. Próximo animal. O que acha? Touro, cavalo ou burro? Touro. Adivinhe este. Morsa, foca ou golfinho? Morsa. Lemuri, macaco ou coala? Lemuri. Boa, você parece inteligente. Próxima pergunta. Pode nomear? Peixe boi, do gongo ou baleia? Do gongo. Próximo animal. Guaxinim, lontra ou doninha? Guaxinim, acertou essa? E este? Lontra, castor ou esquilo? Lontra. Muito bem, vamos seguir. Nomeie este. Ornitorrinco, castor ou lontra? Ornitorrinco. Consegue identificar? Javali, búfalo ou ovelha? Javali, acertou essa? Me diga nos comentários. Adivinhe este. Cabra, ovelha ou gazela? Ovelha. Nomeie este animal. Pantera, leopardo ou guepardo? Pantera, acertou este animal? Qual é esse? Gato do mato, tigre ou lince? Gato do mato. Quem é esse? Cachorro, lobo ou raposa? Puma, ovelha ou guepardo? Lobo. Adivinhe o animal. Cabra, ovelha ou burro? Cabra. Quem é esse? Puma, leão ou guepardo? Puma. Qual é esse? Tamanduá, tatu ou porco espinho? Tamanduá bandeira. Adivinhe o pássaro, pardal, pombo ou corvo? Pardal. Boa! Consegue nomear? Canário, tentilhão ou papagaio? Canário. Qual é esse? Urso, panda ou pinguim? Pinguim. Acertou este animal? Próximo animal. Foca, urso ou urso polar? Urso polar. Muito bem, vamos seguir. Baia-cu, peixe palhaço ou tubarão? Baia-cu. Leopardo, ocelote ou guepardo? Ocelote. Tente este. Tartaruga, jabuti ou caracol? Tartaruga, acertou essa? Me diga nos comentários. Adivinhe o animal. Raposa, leopardo ou lobo? Raposa. Muito bem, vamos seguir. Onça, leão ou lobo? Onça pintada. Qual é esse? Lince, puma ou tigre? Lince, boa. O que acha? Alce, rena ou veado? Alce, acertou essa? Consegue identificar? Peru, avestruz ou kiwi? Avestruz. Próximo animal. Vespa, abelha ou marimbondo? Marimbondo. Boa, você parece inteligente. Adivinha o animal. Ovelha, empala ou bode? Bode. Quem é esse? Louva a Deus, grilo ou gafanhoto? Louva a Deus. Próxima pergunta. Adivinha o inseto. Joaninha, formiga ou besouro? Joaninha. Tente este. Caribu, servo ou veado? Caribu, boa. O que é isso? Pardela, gaivota ou pelicano? Pardela, acertou essa? O que é isso? Mosquito, mosca ou abelha? Mosquito. Próximo animal. Gafanhoto, grilo ou besouro? Gafanhoto, acertou este animal? Qual é este? Centopeia, milípede ou minhoca? Centopeia, boa. Último animal. Caracol, lesma ou iguana? Caracol. Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. Clique no botão de se inscrever e escolha seu próximo desafio.